Semana das Crianças aqui na Princesa dos Bodatos. É uma semana de muita brincadeira e muitas promoções. Aproveitem! Tem toalha de banho infantil, mais de 10 personagens para alegrar a hora do banho a partir de R$ 19,90. Tem jogo de cama duplo solteiro com elástico infantil, diversos personagens a partir de R$ 58,90. E para decorar o quarto você encontra cortinas, tapetes, colchas, edredom. Então, tudo para deixar o quarto do seu filho personalizado, para que ele se sinta um verdadeiro herói. Então você já sabe, Princesa dos Bodatos, tudo para criançada você encontra em três lojas. Uma em Caçapava e duas em São José. Nós estamos na Francisco Rafael 242 e a nós também o telefone 3922 2348. Princesa dos Bodatos, tudo para o seu filho.